E quando acabou a gravação, meu pai estava perto de mim e disse Filha, ano que vem nós vamos para Salvador Falei, gente, meu Deus, que ânimo que o Senhor deu para esse homem Graças a Deus que ele é o nosso pastor, cheio de ânimo, cheio de visão Para poder nos encorajar e nos dar direção quando a gente está esmorecendo Deus em milagres eu posso ter No teu poder Aleluia! Só o Senhor é Deus! Novo igual nosso Deus! Todo poderoso Salvador foi algo que me marcou muito Mas ali foi o nosso maior seminário até hoje Nós tivemos 1.263 pessoas escritas para o seminário Nós tivemos dois meses de oração, de intercessão no lugar onde ia ser a gravação Esperança é o título do CD E foi realmente o que nós estávamos passando De tantas lutas, de tantos desafios pelos quais a gente tinha passado ao longo dos anos Nós estávamos quase esmorecendo E a canção Esperança fala tudo Quando os sonhos se frustram, quando as forças se acabam Esperança foi uma canção que marcou todos nós como um recomeço E aí E aí E aí E aí Obrigado.